Se o autor plagiara a si mesmo, plagiara a si mesmo, olha, isso daí gera um problema muito mais moral e ético do que um problema de direito autoral. O que é muito comum as pessoas fazerem é assim, eu publico um livro com o nome, aí eu pego o meu próprio livro e republico o livro dividindo, pego o livro, desmembro em dois e republico com outros nomes. Eu cometi um ato ilícito? Não, a obra é minha, eu faço com ela o que eu quiser. Mas é uma conduta pouco ética, porque eu estou levando o meu consumidor, o meu leitor a acreditar que eu estou publicando dois novos livros quando, na verdade, eles são o desmembramento de um livro anterior. Por isso que é muito importante, quando você publica, você pega, por exemplo, você escreveu uma tese, e da tese você extrai um artigo. É importante você publicar esse artigo com uma nota de rodapé dizendo, este artigo já foi publicado como parte integrante do livro tal, da tese tal. E aí, e aí, e aí, E aí